Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos saber alguns acontecimentos bombásticos que irão ao ar nos próximos capítulos da novela Eta Mundo Bom. Mas antes, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os resumos, todas as novidades e todos os acontecimentos dessa novela, clica no botãozinho de gostei aqui embaixo, no joinha e também em inscreva-se, porque só assim o YouTube vai te avisar sempre que sair um vídeo novo aqui no canal, beleza? Bom, feito isso, vamos para o resumo da novela. Mas antes, eu gostaria de saber, você gostaria que Diana pagasse por ter enganado Brás ao trair o rapaz com seu próprio pai severo, sim ou não? O que você acha da personagem Diana? Me diga aqui nos comentários qual sua opinião, ok? E agora, vamos saber um pouco mais sobre os próximos acontecimentos que irão ao ar na novela. O mundo de Brás está prestes a cair. E a decepção do rapaz será dupla. Ele não só vai confirmar com os próprios olhos que o pai está traindo sua mãe, como também descobrirá que sua namorada Diana é a amante de Severo. Com a ajuda de Celso, Brás fica de tocaia do lado de fora do dancing. Brás ainda, sem saber sobre quem realmente é a tal mulher com quem Severo está traindo sua mãe, afirma que ao descobrir quem é essa mulher, fará com que ela tome consciência de que está destruindo uma família. Mas Celso, como adora ver o circo pegar fogo, logo trata de colocar ainda mais lenha na fogueira, afirmando que não sabe se ele conseguirá fazer com que aquela lá tome consciência, já que afirma que Diana é uma interesseira, sem escrúpulos, pois descobriu naquele dia que ela já está tentando ganhar um apartamento de Severo e no nome dela. Em seguida, Diana e Severo saem juntos do dancing e, para o espanto de Brás, tascam um beijo daqueles. Brás se choca, ficando extremamente decepcionado com Diana. Porém, com o intuito de proteger sua mãe e ajudar sua família, Brás não se abala e agradece muito a ajuda de Celso na descoberta da amante de Severo. Chegou a hora de Brás desmascarar Diana após ter descoberto que ela é a amante de Severo. O rapaz leva a dançarina para o banco da praça e, sem rodeios, dispara na cara dela que descobriu que Diana não vale nada. A mulher se assusta, mas fica sem entender absolutamente nada sobre a afirmação do até então namorado. Mas Brás logo revela, sem rodeios, que a viu aos beijos com seu próprio pai na frente do dancing. A mulher faz cara de espanto e garante que não sabia do parentesco dos dois, afirmando que não queria fazer mal a ninguém. Ana, depois de sofrer nas mãos do marido, não resiste a um ataque do coração e morre. A triste notícia que abala Maria e Brás promete mudar os rumos de Severo na trama. Impassível diante de todo o sofrimento da mulher, ele não é capaz sequer de atender ao seu último apelo, de perdoar a filha. E quem promete vingança é Brás. Já no enterro, o jovem acusa o próprio pai pela morte da mãe e na frente de todo mundo. Diana é verdadeiramente apaixonada por Brás, desde antes de descobrir que ele é filho do homem que estava extorquindo. Quando soube que sua namorada era amante de seu pai, Brás a rechaçou. Mas depois da morte de Ana, ele resolverá se aproximar da mau caráter para convencê-la a tirar tudo de Severo, prometendo que os dois começarão vida nova no Rio de Janeiro. Severo está nas mãos da jovem e, além de transferir para o nome dela a casa em que mora, vende a loja para um credor. Após vender o imóvel, ela abre o jogo, contando que ela e Brás se amam, motivo pelo qual ela vendeu a casa, tendo dado golpe em Severo. E ele caiu como um pato. Um pato que acabou sendo depenado. Abalado com a revelação, o comerciante tem um infarto e vai parar no hospital. Acostumada a ser a espertinha das situações, Diana jamais imaginou que as promessas de Brás eram mentirosas. Movido pelo instinto de vingança, ele manteve um caso com a dançarina, garantindo que depois que tirassem tudo de Severo, se mudariam para o Rio de Janeiro, onde ele concluiria o curso de diplomata. Além de revelar o golpe, Brás ainda visita o pai no hospital e faz questão de humilhá-lo, afirmando que ajudou Diana a arrancar o dinheiro dele e fazer dívidas para ser obrigado a vender a loja, passando a casa para o nome dela. E afirma que Severo caiu como um pato e agora não tem mais nada. Brás afirma que sua mãe está vingada. Em seguida, ele avisa Diana que nunca pretendeu ficar com ela. Desesperada, a dançarina recorre a Dona Paulina, a proprietária do dancing e pede seu emprego de volta. Enquanto Brás se envolve com Ilde, que a esta altura terá se desquitado de Araújo, Maria resolve ajudar Severo, apesar de ter sido escorraçada de casa pelo pai no início da trama, quando revelou que estava grávida do namorado que morreu antes de casar com ela. Fique por dentro das emoções dos próximos capítulos, acompanhando os vídeos aqui do canal. Mas e aí, pessoal? Esses foram todos os acontecimentos da novela que irão ao ar nas próximas semanas. O que você achou dessas cenas? Tá gostando da novela? Me diga aqui nos comentários, porque a sua opinião é super importante para o vídeo. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueça de clicar no botãozinho de gostei se tiver gostado do resumo e também inscreva-se para continuar ligadinho nos resumos de Eta Mundo Bom. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!